Portanto, por portas e travessas, por caminhos sinuosos e tortuosos, só ele é que poderá vir a explicar, mas na verdade ele mostrava com a mais bem que era senhor da informação, tinha o domínio da informação e até, digamos, uma informação especial, uma informação, digamos, rica, com classificação, uma informação classificada, ou fidencial, ou secreta, ou ultrasecreta, mas não deixava de ser uma informação classificada. Portanto, ele poderá vir a responder acerca disso. E por outros mais que nesta altura não me vêm à cabeça, porque também para mim não é o mais importante agora, o mais importante é ele, de facto, chegar aqui. O doutor Frangulhos é jurista, mesmo assim, em forma de curiosidade, é verdade que Nini Satar não está aqui, senão podíamos até ouvir alguém para reconstituir todo este processo de captura de Nini Satar, mas assim, numa imaginação, capturar alguém, do ponto de vista internacional, não é o mesmo que irmos ao Lênis, irmos a qualquer outro ponto do país para capturar esse indivíduo. Que peças é que estariam envolvidas neste processo todo? E que passos é que foram dados para capturar Nini Satar? Bom, nós temos um serviço, digamos, de informação, que se chama Interpol, não é uma verdadeira polícia, não é? E eles colaboram com todas as polícias, e as polícias que detêm, digamos, os sistemas mais sofisticados, inclusivamente, de detecção até de informações, de comunicações, e tudo mais, alguma coisa. E aí é de ter sido mobilizado todo o arsenal, para não dizer manancial, o arsenal, digamos, operativo, não é? O arsenal operativo no sentido de se puder localizar e depois fazer-se uma captura. Há várias formas, até há um outro que é o de seguir alguém, de família, estar do olho com o... vamos supor, por hipótese, tem a mulher cá, esse tempo todo que está lá, vamos supor, ou a mulher está lá, essa não está proibida de entrar e sair. Então, ou a ir para lá, faz-se o acompanhamento, ou quando vier, quando vem, depois vai precisar de regressar, e no regressar procura-se fazer-se um acompanhamento e vai conduzir até onde ele está. E com os mecanismos já acionados, que nem é preciso estar alguém no avião 10 horas de tempo, ou aqui, basta conhecer o itinerário. Vai entrar aqui, o destino é o aeroporto X, então aciona-se porque tem um mandato internacional e no ponto de chegada estará lá alguém, que já tem todas as fotografias, hoje os meios de comunicação são muito eficientes para localizar a pessoa, a pessoa, muitas vezes, nem sequer, se não o taxeiro, se for apanhar um táxi, consiga dizer, estamos a ser seguidos, para não dizer, a senhora está a ser seguida, porque até pode ser o taxeiro que está a ser seguido. Normalmente os taxeiros têm uma formação, se não for mesmo o sexto sentido, um olho apurado, né, e por vezes não, não consegue notar, então é acompanhada, seguida, até onde vai descer, ah, é aqui, se é elevador, nem é preciso entrar com ela, é só ver o elevador para onde vai parar. Indica ali assim, já sabe o que é sentido X, e depois começa uma buscazinha e tal, com a polícia local, a polícia discreta de investigação criminal e por aí fora, e é todo um mecanismo operativo, digamos que parece fácil, mas tem sempre uma mobilização de meios, é preciso uma logística muito boa, e chega-se, portanto, até o objeto, como se costuma dizer, objeto operativo. Ok. Depois da detenção, que passos é que são dados? Bom, depois da detenção depende do direito desse país, porque se o indivíduo é procurado pelo crime, há países que exigem a confirmação pelo país que pediu a captura. Portanto, há um mecanismo de confirmação, e aí vai... O cadastro todo do... Sim, 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 não tem de provar que ele, de facto, está condenado, foi condicionalmente liberto, e que terá, portanto, violado os requisitos dessa liberdade condicional, e a sentença que quebra, porque a liberdade condicional é judicial, agora até já temos, pelo menos formalmente, aprovada a lei dos tribunais de execução de penas, aí vai exigir um julgamento mesmo, como processo de extradição, e no nosso direito, por exemplo, um processo de extradição é um processo que é decidido ao nível do tribunal supremo, tribunal supremo, numa das secções, neste caso é a secção criminal. Então, tem um crime que ele pratica dentro daquele país, depende da pena que aquele crime, digamos, combina, e dependendo disso, o que é que a lei desse país diz? Há países que têm que ser julgados e condenados por aquela pena, depois é que... E a outra coisa é exatamente o acordo de extradição. Ok. Perdoe-me pelas perguntas, é mesmo curiosidade que vai ter que alimentar até os nossos telespectadores. Na possibilidade de Není Cetar ser trazido a Moçambique, ser reconduzido às telas, Není Cetar faz parte de uma geração que não é atual, do ponto de vista de prisioneiros, do ponto de vista de procedimentos a nível de cadeia. O que será, consegue imaginar, por exemplo, o Není Cetar, depois de vidas largas, que teve hoje a ser reconduzido para uma BO? O bicómodo e o bicómodo, não é? Quer dizer, são os riscos do negócio, como se costuma dizer. Quem quer uma comodidade, por vezes, e na maior das vezes até, deve arcar com as incomodidades que essa comodidade implica. Portanto, tudo leva a crer que ele volta à procedência. E faltavam, creio, 12 anos. 12 anos, sim, havia cumprido metade da parte. Ao quebrar, começa de zero. Se estivesse lá, se calhar estariam a faltar agora 6, 7 anos. Mas quebrando uma liberdade condicional, começa de zero. Portanto, tem que cumprir os 12. E depois, se tiver algum crime, julgado e condenado, não é? Quando vier a sair, quando chegar a altura de acabar os 24 anos, outros países até tiram cá fora e voltam. Aquilo que fizeram com o Valdez Vede, não sei se acompanhou. Aquilo que foi presidente do Benfica. E logo a seguir, capturarem-te por este crime que já foi condenado e ainda não tinha começado a pena. Para começar, o cumprimento da nova pena. Tudo depende do direito desse país. No nosso caso concreto, acho que é só começar a cumprir a outra sem este formalismo de sair e cá fora voltarem-te a capturar para começar a nova pena que já existe em sentença e na pendência. Mas, pelo menos, o cenário é esse. Vamos virar de página para olharmos para o processo de preparação das eleições autárquicas de 10 de outubro. Cada semana é uma surpresa. Ainda hoje tivemos o anúncio das cabeças de lista para alguns pontos da província de Maputo, pela Renan. Tivemos António Moxanga para o município da Matola. Tivemos os cabeças de lista para Boane, para Namacha e ainda para Maniça. Como é que olha para este processo aqui? Adivinha-se, renhido até. De um modo geral, aqui no Maputo, não vou dizer na Zona Sul, no Maputo, o negócio está renhido. Porque informações que me chegam, por exemplo, na Matola, o negócio não está pacífico também. Para o lado de que partido? Para o lado da Fralimo, há uma contestação contra o atual Idil. Calixto Cosa. Exato. E há um jovem que, pelo que me parece, grangeia de simpatias e ele mesmo, não sei se foi candidatado ou individualmente manifestou a vontade de ser candidatado, e anda por ali uma tempestade dentro do copo. Não estou no domínio de toda a informação, mas para dizer que a coisa não é pacífica. Mas falando concretamente da cidade do Maputo, costuma-se dizer na linguagem corriqueira, na gíria, que meteu água. Meteu água. Quando você faz as coisas não muito bem feitas. Desta vez eu não sei o que é que teria jogado bastante, mas a verdade é que a Fralimo ficou irreconhecível neste processo. Irreconhecível porque depois das eleições de 94, a Fralimo nunca mais voltou a repetir. Em 94 percebeu-se porque estava a começar, aquilo foi convidar. Deixa eu dizer que eu mesmo fui convidado. Eu estava na altura, no segundo ano. E eu não aceitei porque pronto, eu tinha um objetivo. E como tenho a mania de certos princípios, então um dos princípios que eu sempre respeitei é exatamente o de não misturar alhos com bugalhos, as coisas. E sempre disse a dois patrões, um traído. Ou estás a servir o César, ou estás a servir a Deus. Então, em 70 e... 70, 94, foi um processo embrionário. Convidou-se este e aquele e alinhou-se nas listas conforme até as conveniências e depois de se fazer uma eleição, mas não com aquele rigor todo. e lá foi o processo. E até sem barulho, porque era uma coisa nova. Mas depois daquilo, vêm, portanto, as eleições de 98 para dar, portanto, as eleições de 99. Digo, nas internas. E já havia regras um bocado mais rígidas, esta coisa de diretiva para além dos estatutos. E essas diretivas que foram aperfeiçoados mandado após mandado. E foi sendo cumprido com certa religiosidade. religiosidade. Mas devo dizer que contra tudo e todos este processo não foi nem tão pouco transparente, o que está a criar um mau-estar, um mau ambiente nas chamadas bases. E de um modo geral em toda Rua Pereira do Lago. Há a sede portanto do Partidão. Eu que estou a dizer isto, não sou gago, digo com conhecimento de causa que há uma azia, para não chamar até vertigem, ao nível das bases e até ao nível do topo, sem salvar o intermédio, que é o caso do Comitê da Cidade. Nesta altura, o secretário do Comitê da Cidade não está a dormir, não está a apanhar sono. Porque no fim do dia as coisas vão sobrar e até se houver maus resultados vão rolar cabeças. Eu queria dizer que houve de facto uma grosseira violação dos estatutos e da diretiva sobre a eleição de candidatos à cabeça de lista e a membros dos órgãos autárquicos. Esse é o nome da diretiva, aprovado em maio de 2018. Grosseira violação. Alguém pode dizer mais bom que fundamento contra aquilo que, por exemplo, vimos o porta-voz, creio que é secretário para a mobilização, uma coisa do secretariado do Comitê Central, o Caifadino Manassi, a dizer que não, porque vieram os nomes selecionados, é a linguagem, selecionados, vieram até ao Comitê da cidade e selecionou-se, até podia ter utilizado pelo menos a expressão escrutinar, mas selecionar é escrutinar sem o sufragio universal, sem sufragar três pessoas para a comissão política, a comissão política para homologar. e eu ainda ouvi uma voz, não vou referir nomes, a dizer que não, os três nomes vão subir para serem homologados, se calhar por esta altura já homologaram, depois vão descer as bases. É uma, um absurdo, uma contradição. Se estão homologados, não é? A diretiva fala em confirmar, não é? Então, por que que eu tenho de ser outra vez? Quando muito, vai decorrer o outro, porque lá não foi a lista toda, faltam ainda os candidatos a candidatos, portanto, a membros do Conselho da Assembleia Municipal e que ainda não foram homologados. Creio que a lista ainda não subiu, não é? Mas não é esta a tradição. A tradição eu até conheço melhor. Normalmente, ou é por conferência, conferência tem delegados muito mais abrangentes, não é? Desde as senhoras das machambas, zona, círculo, tem delegados que começam lá na base e passam pelo comitê do distrito, depois de passar da zona onde há a zona, do distrito até ao comitê provincial, fora do Maputo e cidade, falando da cidade do Maputo. E cada distrito leva consigo os candidatos a candidatos para ocupar aquelas listas e, por sufragio universal, tanto voto secreto, pessoal e direto, faixa a eleição e, claro que aquilo é uma espécie de eliminatória. É até a altura, não é? quando é perto do congresso à altura que os próprios comitês se renovam, elege-se também os próprios membros, candidatos a membros do comitê respectivo, tanto do distrito como da cidade ou província como comitê central. E não há seleção, não há escolha, mas há eleição. E veja só, que a eleição democrática é um remédio dos defeitos que a democracia tem. Para dizer o quê? Que não é por aí que não há problemas. Aliás, quando acabam essas eleições internas, nós sempre ouvimos reclamações aqui, porque houve boias, porque houve dinheiro, houve não sei o quê. Mas é o mal menor. É o mal menor. Acaba até havendo uma disciplina partidária, pronto, paciência para esquecer. mas quando não se faz o mínimo, a confusão é maior. Deixa-me aqui dizer o seguinte, que tenho aqui comigo o estatuto do partidão da Frelin, que diz, artigo 14, não é? O número 1, a linha E e H, são direitos dos membros do partido. A linha E, solicitar o esclarecimento sobre quaisquer questões aos órgãos do partido a qualquer nível, até o comitê central e receber as devidas respostas. A linha B, antes disso até, é eleger, são direitos do membro, eleger e ser eleito para órgãos do partido ou outros em que o partido deve estar representado nos termos dos regulamentos e diretivas. A linha H diz, arguir a desconformidade com a lei, os estatutos e o programa do partido de quaisquer atos praticados pelos órgãos ou dirigentes do partido. Onde é que está aqui a violação? Quando há uma decisão perampetória que veda inclusivamente o exercício deste direito de impugnar a desconformidade com a lei, os estatutos e o programa de quaisquer atos praticados pelos órgãos ou os dirigentes, é uma violação aos próprios estatutos. A diretiva nem dá portanto esse direito de violar porque mesmo que desse o regulamento regula o que? Regula uma coisa, vamos lá, uma lei, um estatuto, etc, etc. Portanto, a diretiva vem interpretar os estatutos e não pode decidir nada a diretiva em contradição com os estatutos. O artigo 25 dos mesmos estatutos diz o seguinte, sistema eleitoral, um, as eleições do partido efetuam-se por escrutínio secreto ou por voto aberto. É o artigo 25, número um. O número dois, as eleições no partido são organizadas na base de diretivo que estabelece entre outras as condições de liberdade de campanha, de imparcialidade no tratamento dos candidatos, de transparência do escrutínio e de justiça nos resultados. Portanto, é só de ver que aquilo que nos tem sido dado a conhecer via órgãos de informação escrita, televisiva, a pessoa depois de ouvir isto, não tem dúvida que isto tudo pura e simplesmente foi pontapeado. Foi barbaramente violado. como dizia, principalmente os números um e dois deste mesmo artigo 25. O artigo 76, ainda vamos lá, estamos quase no fim. O artigo 76 fala das competências da Comissão Política. Vamos para o número 1, J. Compete nomeadamente a Comissão Política. Número 1, a linha J. Homologar as propostas de candidatos a presidentes dos conselhos autárquicos. isto até é alguma coisa que veio dos novos estatutos aprovados, portanto, no último Congresso. Ora, homologar as propostas não é mandar a lista para ir dizer que é este o candidato que vai à cabeça de lista. Não. É simplesmente para ver e até digo mais, há até uma usurpação das competências do Comitê de Verificação. Então, se nós formos ao artigo 81, vamos ver que o artigo 81, números 1, a linha A e E. Número 1, a linha A e E. Artigo 81, o Comitê, há o Comitê de Verificação do Comitê Central compete. Número 1. Ok? Portanto, a linha A, fazer respeitar e cumprir os presentes estatutos, o programa, os regulamentos e demais diretivas do partido. A linha E, apreciar a conformidade com a lei, estatutos e regulamentos da atuação dos órgãos, podendo, oficiosamente, ou por impugnação de qualquer órgão anular os seus atos por contrário à lei, aos estatutos ou regulamentos. Para mim, este seria o remédio. Este seria o remédio disto. A Comissão, o Comitê de Verificação devia corrigir esta situação. Tanto é que é por isso que o presidente do Comitê ou secretário do Comitê, chama-se secretário do Comitê, ele é independente exatamente para poder ter esta autonomia de trabalhar. Mas, vejamos uma coisa, o artigo 14 já da diretiva, tenho aqui a diretiva de 2018, de 2018, de maio. Ok? Só este. O artigo 14 vem, a competência da Comissão Política, artigo 14, competa a Comissão Política confirmar as listas de candidatos, a cabeça de lista de candidatos a candidatos a membros das Assembleias, Autárquicas, antes da eleição pelos comitês da Zona Autárquica ou de cidades e da cidade do Maputo. Aqui há uma inversão, primeiro porque o tradicional é que quando se começa o processo eleitoral, todos os candidatos têm de passar pelo comitê pelo comitê de verificação do respectivo escalão. Esse é o primeiro crivo. Exato. Portanto, não faz sentido que a Comissão Política usurpe as funções a um comitê, neste caso, a um contencioso que precisa de autonomia para agir com imparcialidade. E nós vimos atrás, nos próprios estatutos da Fralim, que deve, portanto, agir com imparcialidade, transparência, etc. Portanto, nós encontramos aqui uma série de situações que não se compadecem com aquilo que nós podemos chamar de uma democracia sã, como nos tem habituado a Fralim, de tal maneira que até os outros partidos, sobretudo os que têm problemas agora, até já dizem está aí, parece que o partidão é pior. E isto não ficou bem, não saiu bem a Fralim na fotografia. Daí que eu penso que devemos fazer uma crítica honesta a este processo. Eu tenho estado acompanhar e eu acho que até não é muito boa coisa, sei lá, no fito do politicamente correto, não estar a dizer as coisas como elas são. Houve um erro, como é que se deve corrigir, arranjar um meio-termo, arranjar uma emenda, desde que essa emenda não seja pior que o próprio soneto. O que nós vimos aqui é um exercício que mais se pareceu com o chitique, entre compadrinhos, entre compadres, pelo menos é o que soe em boca pequena, o que se diz em boca miúda, é que isto foi um processo para poder reunir os compadres e até disse mais que alguns desde o último mandato até agora nunca puseram os pés. Permita-me só colocar-lhe uma pergunta. Se o Partido de Ferlimo não tivesse obedecido todo este processo, estaríamos perante este suspense todo na revelação do cabeça de lista para cada município? Que na verdade ainda não tem. Bom, é preciso ver que estamos a tratar... Não estará o Partido de Ferlimo a cumprir com todos estes... Eu não sei se o resto do país, o sistema é este, mas se o sistema for este, há de haver uma erosão. E até pode implodir porque as pessoas já estão habituadas a uma determinada maneira de proceder, não é? Maneira de fazer as coisas. Há um certo é... fazer que de repente muda, muda até ao arrepio dos próprios estatutos e ao arrepio da própria diretiva. Porque pelo que se diz, tanto estão aqui na Berlinda Edson Macuaco, João Macombi, Samora Machel Júnior, Renéas Comis, Razak Manique, Fernando Sumbano, Gilberto Mendes. Pelo que se diz, há uns que foram candidatados por uma série de distritos. Há uns que até não se sabe como é que vieram ali cair. Eu não quero dizer nomes. Então, está-se a viver um ambiente de ebulição a partir do comitê da cidade. O próprio secretário do comitê da cidade não está sabendo como controlar os ânimos. e depois ainda se diz mais, porque os que subiram à comissão política é Enéas Comis, Fernando Sumbano, Razak Manique, não é? E dizem, teve aí nos jornais, o Sumbano é sogro do Razak Manique e é compadre de Maduaya. E por sua vez, Maduaya dizem que está a retribuir ao Comis o cargo de secretário-geral da Associação dos Municípios quando foi presidente do Conselho Municipal há 10 anos, em 2008. Foi 2004 a 2008. O Maduaya nessa altura até tinha deixado de ser vice-ministro do Ambiente. então, foi encaixado aqui ao cargo de secretário-geral da Associação dos Municípios. Isto é uma espécie de retribuição. Isto é o que os militantes chateados e tudo, mais alguma coisa, dizem pela praça. E eles dizem que não, as eleições internas não podem ser tomadas como estica entre compadres, família, familiares e ou amigos. E quando isto sai de um partido do tamanho da Fralema, quer dizer, há qualquer coisa que nós, não podemos continuar a dizer que, bom, aparece aí e tal, para defender digamos a tese, mas continuar a defender o indefensável. isso até pode ser mal para o próprio partido. Estamos a ver as consequências. Olha, se o processo, mesmo que conturbado, acaba culminando com uma vitória discutida ou não discutida, vai que não vá. Mas, se não ganhar, os problemas só vão se agudizar. porque só de perder não pula, nós vimos problemas. Uma questão ligada para a cidade de Maputo. Assistimos, pelo menos, já uma semana, portanto, semana passada, este afastamento de parte de Samuel Machel Júnior e recolher tanto assinaturas para avançar como independente. Vamos ter mais um membro também da Ferlimo possivelmente avançar como independente, que é Gilberto Mendes. Até que ponto é que estes dois homens criam um déficit no seio da da Ferlimo? Bom, só o dizer que... Agora aqui dispersão de... Só o dizer que lhe apetece, né, está a pensar em avançar como independente, isto já é... Primeiro, é inédito. Segundo, é um grande problema. um grande e grave problema. É preciso dizer que o Samora Machel Júnior é filho de Samora Machel, falecido, primeiro presidente de Moçambique independente e filho da doutora Graça Machel, com todo o peso político que tem. Portanto, isto não vai deixar de arrepiar cabelos a qualquer mortal e principalmente dentro do Partidão. E eu até tomo a lembrar do vô razante ali nessa altura quando foi publicado que o Jacinto Veloso já profeciava uma implosão dizia que olha a ter que haver mudanças vão começar de lá dentro mesmo. Não será partidos de fora como nós estamos a ver os partidos de fora estão mesmo partidos. então isto parece a verificação da profecia a ter que acontecer daí que eu sei que o partido vai tudo fazer para que não aconteça vai tudo fazer para que não aconteça espero que seja de melhor maneira porque humanamente falando não é aqui não houve eleições houve é uma decisão administrativa discricionária ora a decisão denegou direitos de algumas pessoas e como a decisão foi administrativa há princípios do direito administrativo que devem ser respeitados e um dos princípios que foi que me pareceu li aí assim é que precisa de uma explicação porque a diretiva traz os requisitos da ineligibilidade da elegibilidade tanto da capacidade jurídica passiva e ele não está a ver impedimentos também existem ele não está a ver o que é que falhou para não ter passado neste escrutínio discricionário neste escrutínio administrativo daí que ele tem direito a ser explicado porque o princípio inesorável do direito administrativo é de que quando se denega um direito deve-se fundamentar e eu se requeiro um terreno e você me dá o terreno eu não ia vir perguntar porque é que me deu o terreno mas o contrário já não é verdadeiro já não é trivial eu se requeiro o terreno e você não me dá sou cidadão você tem que me dizer por quê e se você não me diz por quê você está violando o meu direito está a violar o seu dever porque o seu dever é de servir o seu dever é de cumprir com a lei a atuação administrativa apesar de discricionária ela não é arbitrária ela obedece a princípios como de imparcialidade é é de legalidade a lei não é é o fundamento e o teto de toda atuação da administração portanto é a base e o teto é o alicerce a lei é verdade é verdade que há um princípio de discricionalidade tudo bem há um princípio até de oportunidade tudo bem não é oportuno agora construirmos a estrada daqui ou a ponte ali ou a escola acolá mas quando tiver que construir terá que obedecer a lei há um fenómeno que que se está a assistir até confundido com com o desporto nos programas anteriores estávamos a a fazer esse paralelismo entre o que se está a ver hoje e uma partida de futebol hoje ou nesta semana assiste-se para grande parte dos municípios Arnão apresentar os seus candidatos portanto os seus cabeças de lista fica-se com a intenção ou a sensação de que três homens parte da Fralimo estão sentados no banco enquanto a Fralimo aguarda para ver com que adversário é que nós vamos lançar tudo bem será este até pode ser mas por aí assim vai levar a que o partido Fralimo de facto viole as próprias normas que o congresso não é estatuiu e a comissão política estatuiu que é o caso da diretiva que é para poder responder digamos que pontual e digamos que oportunamente a qualquer situação que se for a verificar de estilo se você põe o o adversário vai jogar com um atacante exato se você põe um 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 ali eu vou pôr sei lá um dos defesas que melhor lhe lhe fecha mas o problema é que tu já tens um compromisso dentro da organização e deixa-me dizer aqui que eu não concordo muito com os partidos da oposição que dizem olha até a Fralimo não você nunca pode se comparar por aquilo que é mal esse é o primeiro aspecto você tem que se comparar por aquilo que é bom então o o o o próprio partido Fralimo que já nos tinha habituado a um menor déficit democrático e eu sempre falei disto os partidos tem um déficit acentuado de democracia enquanto que o partido Fralimo merece uma série de situações de condições condicionalismos tem um menor déficit e eu dizia isto com conhecimento de causa porque não é possível ser-se perfeito para começar o perfeito vive lá em cima e mesmo assim se deixasse acho que era capaz de voltar no segundo seguinte porque não está tal e qual como deixou há dois mil anos ora mas era aquele que nos tinha habituado a uma escola podíamos dizer estávamos sei lá no secundário quando os outros estão a vir ainda do primário mas o que eu estou a ver nestas eleições é uma regressão porque nem vai a tempo de corrigir com o menor risco de erro na medida em que o mal começou de lá da base não é possível voltar a correr tem prazos e eu nesta altura se não 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 prazo né da entrega parece que ainda não há os novos prazos de entrega das listas já parece que tudo indicava que era para dia 11 tudo indicava não tem que os ACNE suspendeu e tem que voltar a dizer que o novo prazo é este o prazo limite de entrega parece que ainda não há ainda não há o que pode suspeitar-se que está em sintonia como partidão enquanto o partido está a tentar arrumar não é e com o risco até de de extrapolar não é aqueles riscos não é as datas limites para que não se corra o risco de adiar também o próprio sufragio autárquico e se isso acontecer quer dizer vai ser um daqueles escândalos de Tenga escândalo ferroviário de Tenga quer dizer o comboio começa a sair dos carris e é só ferro só e pessoas que vão vão morrer portanto não há de conseguir se endireitar a máquina sem que haja vítimas porque já serão os próprios mandatos desculpa que vão precludir não é e com todas as ilegalidades que vão ser arguídas a partir daí e depois vai ser por tabela também as eleições provinciais e gerais e legislativas quer dizer aqui há muita coisa que está em causa tal maneira que não faz bem não é estar a adiar portanto a entrega digamos dessas listas todas que terão que ditar portanto a criação ou a reunião das condições para poder digamos avançar-se já para a própria eleição uma última questão fala-se muito pouco da Matola hoje foi apresentado o cabeça de lista da Renan António Moxanga que seguramente vai ombrear com o Silveiro Vanguane do MDM e o VEI Ah, isso já está um detalhe está bem o Calisto pode ser pode não ser o Afrolimo vai indicar o seu cabeça de lista que eleições emiteremos naquele que é um dos municípios mais apetecíveis de se dirigir vai ser uma eleição rinhida é preciso dizer que o Moxanga é um populista é um arrasta-massas e por aí assim devemos ver de facto um autêntico duelo de xadrez de um Kasparov com Anatolio Karpov que são daqueles campeonatos de xadrez que todo mundo fica de olhos virados para ver quem é que se sai na melhor para não falar do Bob Fischer que foi o menino talento que até acabou com problemas psiquiátricos e até suspeitava que ele devia ter um chamam-se antifalante auditor uma coisa qualquer chegou a ser vítima de uma expensão mas para dizer o que que desta vez eu não sei quem foi o anterior da Renan mas desta vez é alguém que é subsejamento conhecido até pela positiva pelas populações pelas populações houve uma altura no início da nossa democracia multipartidária que em determinadas zonas do nosso país chegava um catedrático daquele que sempre falou o correto eu não vou exemplificar como pessoas mas deve calcular já tivemos até deputados daqueles de corte fino não me toques chegavam naquelas zonas alguns até nem conheciam mas chegava um pondeca chegava um já me foge os nomes dos primeiros deputados da primeira do primeiro mandato os que mais exato os que mais insultavam sobretudo a Freire eram lá os campeões então o Moxanga é isso portanto é o chapéu do povo né sinhozinho malta para quem se lembra na altura anda nos ombros da população gostam dele agora se vai fazer ou não vai fazer isso é um problema futuro mas é dele que gosta agora vamos lá ver se o o ronguano vai os dois saem da mesma casa não é vai portanto conseguir contrastar isto não é e o que vier do lado da da fralimo mas a fralimo ronguano tem um perfil um bocadinho mais intelectual sim esta característica dele um perfil mais acadêmico mais acadêmico mais acadêmico ela tem professor versado em filosofia enquanto que o outro fez academia tem um ensino superior mas tem uma característica mais populista quer dizer se me deixasse esse posso até comparar porque é meu amigo nesse vai zangar um sábado uma lença no seu seio na sua água é um crocodilo dentro da água tanto é que algumas eleições parecidas com estas tiveram que aquele sistema de chamada senhor ordens tens que te retirar porque era ele que passava mas em termos de tal perfil acadêmico etc etc ele não o tinha mas ele dominava domina as massas na vez seguinte que quis candidatar falaram com ele para é melhor você ir para a coisa para a administradora para logo a seguir tirarem porque o sábado uma lença no seu círculo é coca-cola tanto crianças jovens adultos velhos gostam de coca-cola mesmo quando dizem que é veneno não sei o que você vê que é o que mais que bebe é o que mais se bebe como que é fazer justo aquele provérbio que é a proibição aguça o apetite é quanto mais se bebe portanto vai ser uma eleição reunida vamos ver quem vai ser o candidato da matola pela frelimo mas que vai ser uma eleição reunida vai ser mas eu queria só dizer isto por fim da diretiva que a diretiva foi violada no seu um dois três até quatro não vou ler até lá mas eu vou ler o um a presente diretiva visa regulamentar o processo de eleições internas de candidatos a cabeças de listas e candidatos a membros das assembleias autárquicas processo de eleições internas que este ano na casa grande não está a ver não sei se ainda vão a tempo de fazer a emenda tá Antônio Frangulhos muito obrigado pela sua presença sexta-feira estaremos de volta para mais temas da semana e seguramente com mais atualizações até porque a semana vai ser de muita ansiedade porque a cada passo que se dá a expectativa é enorme principalmente neste processo eleitoral muito obrigado agradeço eu e cá estarei penso eu bem disposto como sempre na próxima sexta-feira tá muito obrigado vamos a esta altura sair para uma curta pausa voltamos dentro de instantes com o melhor de informação até já o melhor de informação